Bom dia, tribo de gateiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Gateira e como vocês sabem aí nos vídeos, na página, eu resgatei um recém-nascido e eu não consegui achar uma mãe de leite pra ele, acabei ficando com ele e confesso que foi momentos assim bem tensos, porque aconteceram algumas coisas que eu não esperava e por isso que eu fiz esse vídeo, pra deixar aqui algumas dicas precisas e rápidas, se por um acaso você achar um recém-nascido abandonado e não conseguir uma mãe de leite, então vou deixar algumas diquinhas que pra mim foram importantíssimas, foram essenciais, tá? Embora que veterinário é sempre o caminho, mas muitas vezes a gente acha um recém-nascido abandonado um dia à noite, numa sexta-feira, meia-noite e aí não tem pra onde você correr, então são algumas diquinhas que eu quero dar e também deixar aqui dicas que a veterinária me passou também, isso pode realmente ajudar você a salvar uma vida. Bom, vem cá Helio, agora eu vou apresentar para vocês o meu gato mais sapeca de todos, que é o Helio, que é o que briga com todo mundo, que derruba uma vasilhinha de água, que fica tentando fazer xixi fora da caixinha, esse é o meu mais sapeca, esse é o que vai ir para bagunçar o coreto. Bom, a dica número 1 é a garrafa pet com água morna. No mercado existem aqueles tapetinhos térmicos, mas no meu caso, por exemplo, eu fui chamada para ajudar a acolher esse gatinho num momento em que não tinha como eu comprar um tapete térmico. Então, essas dicas que eu estou deixando aqui é para um primeiro socorro, tá bom? Então, você vai pegar uma garrafa pet, aquelas de 1 litro de Coca-Cola, colocar água morna dentro, colocar por baixo de uma mantinha e aí então você coloca o gatinho em cima dela como se fosse o corpinho da gata. Por que precisa de aquecer o corpinho dele? Porque o gatinho recém-nascido, ele tem, ele precisa de ter o corpinho dele aquecido, me desculpem porque eu estou com obra aqui do lado. Então, ele precisa de manter o corpinho dele aquecido. Se você não colocar, colocar somente cobertinhas e mantinhas, ele vai continuar chorando, porque ele precisa de algo para esquentar. No caso, poderia ser um tapetinho térmico, uma lâmpada que esquentasse, mas é claro que a gente nunca tem isso em casa, porque a gente nunca espera que vai encontrar um gatinho abandonado aí no meio da rua. Então, garrafinha pet, água morna, coloca por baixo da mantinha e coloca o gatinho lá com a cobertinha. Isso vai manter o corpinho dele aquecido, independente da temperatura que esteja no nosso ambiente. O gatinho sempre vai precisar de ser aquecido de uma forma que não seja o tempo, o sol, o calor, ele precisa de alguma coisa morninha para estar ali em contato. Segunda dica é, leite, imitação do leite materno nos 15 primeiros dias. Pode dar um leite de vaca, leite de cabra? Pode. Eu mesmo já vi pessoas que têm bastante experiência com acolhimento de recém-nascidos, dar o leite de vaca. Porém, a minha opinião, baseado na minha experiência, eu acho que nos primeiros 15 dias tem que ser a imitação do leite materno. O gatinho já não está tomando o leite da mãe, já não bebeu aquele primeiro leite, que é o que aumenta a imunidade dele. Então, se você já introduziu um leite de vaca ou de cabra, eu acho que vai dar algum probleminha depois na imunidade dele. Então, nos 15 primeiros dias, eu indico que você compre um leite de imitação do leite materno. Esses leites são muito caros. Então, o que você pode fazer é colocar na internet, perguntando se alguém, de repente, tem. As ONGs podem ter ali uma meia-lata para que você dê nesse primeiro momento. Depois de passado esses 15 dias, aí sim você pode estar introduzindo um outro leite. Lembrando que isso é baseado na minha experiência, tá bom? Eu não sou veterinária e eu não tenho o hábito de acolher recém-nascidos. O ideal é que você procure uma mãe de leite, mas se você não achar, se você achar um gatinho perdido sábado, meia-noite, você vai ter que ter as primeiras medidas, os primeiros socorros. Então, eu acredito que pedir aí na internet leitinho materno e colocar a garrafinha pet com água morna é essencial. Agora, se você não tiver realmente encontrado uma mãe de leite e nem esse leite imitação do leite materno, aí sim você pode entrar aí com leitinho de vaca, pode pôr uma geminha de ovo, um creme de leite, porque o leite materno é muito mais gordo do que o leite que a gente bebe. Então, é preciso que a gente introduza aí uma geminha de ovo, um creminho de leite. A terceira dica é, esse leite artificial pode dar um ressecamento no seu animal, no gatinho, no caso, no recém-nascido. Então, e aconteceu isso com esse que eu acolhi. Tanto que eu já levei duas vezes ele na veterinária para poder fazer uma lavagenzinha intestinal, porque ele ressecou mesmo, ele estava sem fazer cocô há mais de 24 horas. E aí, então, o que você pode fazer é colocar uma gotinha de azeite no leitinho dele, ou até mesmo numa seringuinha à parte, você colocar uma gotinha de azeite com um pouquinho de leite e fazer esse procedimento de deixar o leite com um pouquinho mais de gordura, né? Enfim, o ideal, se acontecer isso, é levar no veterinário. Não tem jeito. A gente precisa levar no veterinário porque ele pode até morrer se ele ficar constipado. E como é muito pequenininho, não pode medicar, não pode dar laxante, não pode, nem existe o ácido supositório para esse tamanhinho de gato. Então, é muito importante que você fique atento aí com a alimentação e levar no veterinário assim que você conseguir. Bom, essas foram as três dicas que eu acho que é, assim, essencial, né? Para um primeiro, para uma primeira emergência. Mas é claro que eu não sou veterinária e não tenho também tanta experiência assim com gatinhos recém-nascidos e o ideal mesmo, se você puder, tiver acessível, você levar para que um veterinário possa te orientar e analisar a situação do gatinho. Tá bom? Mas eu espero ter ajudado. O gatinho que eu recolhi está fazendo hoje 34 dias e eu vou deixar aqui alguns videozinhos para vocês verem como que ele está. Um grande beijo e até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!